Boa noite aos ouvintes da Rádio Capital, que é o capitão Augusto do Corpo de Bombeiros da 2ª Companhia de Araxá. Nós fomos acionados nesta tarde para atendimento dessa ocorrência na BR-262, essa ocorrência envolvendo seis veículos. Então nós deslocamos duas equipes aqui da 2ª Companhia de Araxá, nossa unidade de resgate, nossa ambulância, nossa unidade de resgate, mais um veículo de salvamento e também deslocamos da nossa fração de Campos Altos, que também é próximo ao local, deslocou uma unidade de resgate para poder fazer todo esse atendimento. Tivemos também o suporte de equipes da Triunfo, da Concessionária Triunfo, que é responsável pela via. E no local a gente deparou com essa situação, um veículo, uma cegonheira e mais outros veículos, totalizando seis veículos, foram três óbitos. Então houve um veículo que foi prensado, que estava por baixo, nas ferragens, com essas duas vítimas, mais uma terceira vítima de um outro veículo. Foram transportadas também outras vítimas com fraturas, com condições menos graves. E as equipes ainda permanecem no local, fazendo toda a preservação do local. Foi acionada a Polícia Civil também, o rabecão da Polícia Civil, para poder fazer a retirada desses corpos. E as equipes ainda estão lá fazendo os trabalhos de prevenção contra acidentes, prevenção contra possíveis incêndios, até a finalização completa do atendimento dessa ocorrência e também os trabalhos de liberação da via, tanto por parte da Conceição da Triunfo, como também da Polícia Rodoviária Federal.